Continuando nossas aulas de algoritmos aproximativos, nós vimos numa aula anterior que o problema do escalonamento mínimo é alocar tarefas, n tarefas em m máquinas. Quando o número m de máquinas é fixo, ele tem um PTAS, esquema de aproximação em tempo polinomial. Na aula de hoje vamos mostrar que tem mais do que isso, tem também um FPTAS, mas não é o algoritmo que está aqui em questão. Esse aqui é o algoritmo que foi mostrado em uma outra aula. Como é que esse algoritmo, vamos aqui nos lembrar, fixado um Y, que é o erro do PTAS, nós queremos um fator de aproximação 1 mais Y no final, fixado Y, nós vamos classificar as tarefas em tarefas grandes e pequenas. Uma tarefa é pequena se o tamanho dela, se o tempo dessa tarefa é menor ou igual a Y vezes LB2, lower bound 2, que é o quê? LB2 é 1 sobre m vezes o somatório dos tempos, pi é o tempo da tarefa i e n é o número de tarefas. Vamos somar os tempos de todas as tarefas e dividir pelas máquinas. Isso dava um limitante inferior para o ótimo do tempo do escalonamento. Nós já vimos isso. Perfeito. Quando o M é fixo, a gente pode trabalhar com M como sendo uma constante. Por essa definição, uma tarefa pequena ser menor ou igual a Y vezes LB2, então nós chegamos à conclusão que existem no máximo M sobre Y tarefas grandes. Por quê? Porque se houvesse mais do que M sobre Y tarefas grandes, M sobre Y vezes esse valor, Y sobre M vezes o somatório, quando somarmos os tempos, ia dar maior do que o somatório dos tempos das tarefas. Você não pode, já que a soma dos tempos é justamente esse somatório. Então, não poderia dar mais do que essa soma de tempos. Perfeito. Então, como há no máximo M sobre Y tarefas grandes, nós podemos fazer um escalonamento ótimo de todas as tarefas grandes, só das grandes. E ótimo, porque nós conseguimos fazer todas as alocações possíveis, como são M máquinas possíveis, que é um número constante. E M sobre Y tarefas grandes, então para cada uma das tarefas grandes, nós temos M possibilidades. Então, M vezes M vezes M para cada uma, o princípio multiplicativo da combinatória, M elevado a M sobre Y. Perfeito. Aí depois, podemos usar o algoritmo de escalonamento de Graham para as tarefas pequenas. Como é que é o escalonamento de Graham? A gente escolhe a máquina com menos tempo no momento. E aí aloca aquela tarefa naquela máquina. E faz isso até acabar todas as máquinas. Se a última tarefa é grande, ok, terminou. Por quê? Porque já conseguimos aqui um ótimo das tarefas grandes. E a tarefa que termina por último no escalonamento é grande, então chegamos no ótimo. Então, se não, vamos assumir que a última tarefa é uma tarefa pequena. Seja K a última tarefa, que tem que ser pequena, do escalonamento. O tempo final do escalonamento vai ser o tempo em que a tarefa K começou, mais o tempo que a tarefa K vai levar, PK. Como a gente usou o algoritmo de Graham, ele vai escolher a máquina menos ocupada. Então, o início do K, como ele é menor, quando é menor, é menor igual à média, né? Então, a média dos tempos de todas as tarefas até o momento alocadas antes da K, né? E dividido pelo número de máquinas, que vai dar menor igual se eu somar todas as tarefas, né? Isso é justamente o lower bound 2. A gente já viu o limite inferior para o ótimo. O tempo ótimo do escalonamento. Então, o tempo final do escalonamento, já que a tarefa K é a última, vai ser o início da tarefa K mais PK, que é o tempo da tarefa K, que é menor ou igual ao lower bound 2 mais Y vezes o lower bound 2, porque ela é uma tarefa pequena, né? Que vai dar 1 mais Y vezes o lower bound 2, que é 1 mais Y vezes o ótimo. Então, nós temos um Ptas, e é um Ptas mesmo, esse algoritmo não é Ptas, porque ele é M elevado a M sobre Y mais M vezes N. Isso aqui é por causa do Graham, né? Para cada tarefa, eu vou ter que escolher uma máquina menos ocupada, percorrer as máquinas. Mas aqui no caso, para fazer o escalonamento ótimo das tarefas grandes, eu precisei desse tempo O de M elevado a M sobre Y. Como 1 sobre Y está no expoente, não é polinomial em 1 sobre Y. Perfeito. Agora vamos mostrar, então, um FPTAS, que seja polinomial também em 1 sobre Y, para ser completamente polinomial, full polynomial time approximation scheme, né? Perfeito. Vamos lá. Vamos começar a mostrar um FPTAS apenas para duas máquinas, né? Ok, para simplificar, vamos assumir que os tempos das tarefas P1 até Pn são números inteiros. Depois vou comentar mais tarde quando não for inteiro, né? Seja P o somatório dos tempos de todas as tarefas. Então, o tamanho da instância vai ser maior ou igual a log de P na base 2, porque na base 2, porque nós estamos representando os números em binário, né? Zeros e uns, então nós precisamos, pelo menos, esse espaço para alocar, para guardar o valor do P1, P2, P3 até Pn, né? Número de bits. E como eu tenho, assumindo que todos esses valores P1 até Pn são menores ou iguais a P, assumir não, eles são realmente menores ou iguais a P, e, então, eu precisaria, no máximo, de N vezes, são N tarefas, né? Vezes a quantidade de memória que eu preciso para guardar cada número de bits de cada um desses números, né? P1 até Pn. Perfeito. Isso aqui é uma informação importante, a gente vai usar mais tarde. Ok, o que mais? Para representar uma solução com duas máquinas, máquina M1 e máquina M2, nós podemos representar com par XY, XY são números. Em algum dado momento da decisão, né? Em algum dado momento da execução do algoritmo, a gente vai dizer, ó, a máquina 1 tem X de tempo e a máquina 2 tem Y de tempo. São números, né? X de tempo na máquina 1 e Y de tempo na máquina 2. Tem lá algumas tarefas na máquina 1, o total dá X. Algumas tarefas na máquina 2, o total dá Y. Ok? Isso vai representar uma solução. Então, vamos aqui fazer, ver como é que é o algoritmo, usando essa representação para duas máquinas. Algoritmo e escalonamento para duas máquinas. Você recebe o vetor de tempos das tarefas, P1 até Pn, e o número de tarefas N. VSK vai representar uma solução considerando as tarefas de 1 até K. Isso aqui é basicamente um algoritmo de programação dinâmica, né? Então, VSK é uma solução considerando as tarefas de 1 até K. Então, VS0, de 0 até 1, de 1 até 0 não tem nada. Então, a solução básica é 0, 0. 0 de tempo na máquina 1, 0 de tempo na máquina 2, tá? É isso que isso representa. Para K de 1 até N, vamos agora percorrer as tarefas. VSK recebe, começa em vazio, tá? VSK começa em vazio. Para cada par XY de VSK menos 1, aqui considerando as tarefas 1 até K menos 1, agora vamos colocar a tarefa K, ou na máquina 1, ou na máquina 2. Isso vamos fazer para cada uma das possibilidades das máquinas 1 até K menos 1. Então, VSK recebe o próprio VSK, para ficar crescendo aqui o conjunto VSK de soluções, né? União X mais o tempo da tarefa K, Y, quer dizer que eu estou botando a tarefa K na máquina 1, a partir de uma solução até K menos 1. Ou boto a tarefa K na máquina 2, Y mais PK a partir de uma solução XY das tarefas de 1 até K menos 1. Ok? Depois que a gente faz isso, a gente descobre o VSN, todas as tarefas possíveis. E aí retornamos o par XY com menor valor máximo entre XY. Dado uma solução, X de tempo na máquina 1, Y de tempo na máquina 2, o escalonamento vai terminar no maior dos dois. Então, retorna o máximo entre os dois e eu quero o mínimo desse máximo, né? Perfeito. Esse algoritmo é um algoritmo exato, né? De programação dinâmica, funciona mesmo. A questão é que ele não é polinomial, né? Ele pode ser exponencial. Por quê? Porque quando a gente for percorrer aqui na linha 4, todos os pares XY de VSK menos 1, a gente está fazendo isso várias vezes, quantos elementos podem existir? Os elementos, os pares, eles são números inteiros de 0 até P. Então, a gente pode ter muitas possibilidades aqui de valores. Temos P mais 1 para X, P mais 1 para Y. Poderíamos, no pior caso, ter todos os pares, né? Então, seria P mais 1 ao quadrado. Então, vai dar a ordem de N vezes P ao quadrado. Porque também temos esse laço aqui de 1 até N. Por isso que tem esse N aqui. E a linha 4, P mais 1 ao quadrado, P ao quadrado, assintoticamente, né? A ordem de P ao quadrado. Perfeito. Como a instância, ele tem a ver com o log de P na base 2 e também tem a ver com N, o N está tudo bem, é polinomial em N. Mas não é polinomial em log de P na base 2. Como está o P, isso é 2 elevado a log de P na base 2. Ou seja, é exponencial em log de P na base 2. Ou seja, isso não é polinomial. Ok? Perfeito. Mas a questão é que a gente pode tentar dar um jeito de dividir esses, agrupar esses valores em grupos e tentar diminuir esse valor P ao quadrado para conseguir fazer um tempo melhor. Isso foi feito lá no problema da mochila, que também conseguimos um FPTAS para ele. Lá era no caso do algoritmo da mochila, o FPTAS da mochila, a gente tentava dar uma escalonada nos valores dos itens, né? Aqui a gente vai tentar mexer nos valores X e Y possíveis, de 0 até P, né? Perfeito. Então, como eu já disse, eu acabei de falar, é um troque já usado lá na mochila. Vamos dividir os valores 0 até P em L grupos. Então, aqui eu já vou dar uma ideia de como vai ser o tempo final, para ficar já, ter uma intuição do que vai acontecer, né? Perfeito. Se eu consigo dividir esses valores de 0 a P, que são números inteiros de 0 a P, né? Em L grupos, né? Esses grupos, se eu faço assim, imagina que dentro desses grupos, de 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30, eu faço L grupos assim, de 0 a P. Vai ser algo mais inteligente do que isso, é claro, né? Se depois eu tenho vários valores e eu pego um único representante do grupo, ao invés de todos os pares daquele, todos os números daquele grupo, a gente consegue diminuir esse valor para algo como O de N vezes L ao quadrado. Basicamente, estou trocando P por L, né? Aqui a quantidade de números são 0 a P. Agora, vou fazer uma representação em grupos. P ao quadrado vai cair P L ao quadrado. Eu vou cair PRD precisão, mas vou melhorar no tempo, né? Se eu conseguir um L dessa ordem de grandeza, ordem de 1 sobre Y vezes N vezes LN de P, então L ao quadrado vai ficar 1 sobre Y ao quadrado, N vezes N ao quadrado, N ao cubo, LN de P ao quadrado. Então, esse tempo aqui, né? Ele é completamente polinomial. Ele é polinomial em 1 sobre Y, está aqui, 1 sobre Y ao quadrado. É polinomial também no tamanho da instância. O tamanho da instância está relacionado com N, aqui está N ao cubo, e também com LN de P. Então, é polinomial no tamanho da instância também. Perfeito. Então, vamos ver como é que vai ser essa divisão de grupos. Então, se a gente conseguir fazer isso, e chegarmos nesse tempo, e depois provarmos o fator de aproximação, então teremos um FPTAS. Ok. Então, aqui o que eu acabei de falar. Então, como é que vão ser os grupos formados, né? Aqui. Os grupos formados terão cortes nos pontos λ elevado a I, onde λ tem esse valor 1 mais Y sobre 2 elevado a N. Como nós queremos fazer um FPTAS, dado um Y, nós vamos querer encontrar no final um fator de aproximação 1 mais Y. dado esse Y, dado uma instância, eu vou fazer λ ser 1 mais Y sobre 2N. N é o número de tarefas, né? Certo. Perfeito. λ elevado a I, o I variando de 1 até L. O certo L. Então, vai ser de 0 a λ, de λ a λ², λ a quadrado a λ³, λ elevado a L menos 1 até λ a L. Como o último valor aqui é P, eu quero que λ elevado a L seja pelo menos P. Então, λ elevado a L é maior ou igual a P, tiro o logaritmo na base λ, L é igual a log de P na base λ arredondado para cima. Eu quero que esses dois valores sejam... o λ elevado a L ultrapasse o P, ou seja igual, né? Então, arredondando para cima dá certo. L é igual a log de P na base λ arredondado para cima, isso vai ser menor ou igual a 1 mais 2n sobre y, aqui vai ficar aqui Ln de P dividido por Ln de λ, né? E tem aqui uma desigualdade conhecida, que Ln de Z é maior ou igual a Z menos 1 sobre Z, para Z é maior ou igual a 1. No caso, λ é maior ou igual a 1. Então, a gente pode... vai ficar o quê? Vai ficar Z em cima, Z menos 1 embaixo, e dá certo 1 mais 2n sobre y vezes Ln de P, tá bom? Então, como a gente queria, conseguimos o L desejado, né? Ele é polinomial em 1 sobre y, em n e Ln de P. Polinomial em 1 sobre y, né? Polinomial em n e em Ln de P também. Perfeito. E essa é a divisão de grupos que nós vamos fazer. Grupo de números, né? Os números de 0 a P. Números inteiros de 0 a P. Beleza. Uma coisa importante dessa divisão é a seguinte. Se eu tenho dois números, x1, dois números inteiros, x1 e x2 no mesmo grupo, λ elevado a i, até λ elevado a i mais 1, então x1 sobre λ é menor ou igual a x2, x2 é maior ou igual a x1 sobre λ, e é menor ou igual a x1 vezes λ. Porque de um intervalo para o outro, multiplica por λ ou divide por λ, né? Ok. Então, dois elementos do mesmo grupo vale isso. E eu poderia trocar o x2 por x1 aqui e daria na mesma coisa que os dois estão no mesmo grupo. Perfeito. A partir dessa divisão em grupos numéricos, né? A gente pode fazer também uma divisão dos pares, né? De elementos. Pares do 0p cartesiano 0p. 0p ao quadrado. Nós vamos ter L ao quadrado grupos, né? Por exemplo, se o x cai aqui e o y cai aqui, então vai formar um grupo, né? x, y, aquele grupinho λ², λ³, cartesiano λ, λ², né? Perfeito. A ideia é a seguinte. O que é o VSK? É do algoritmo anterior. É uma solução que diz um par do tanto de tempo que está na máquina 1 e o tanto de tempo que está na máquina 2. Esses números, esse tempo, é um número qualquer de 0p, tá? E nós vamos fazer isso virar o quê? Um representante de um grupo, né? Ou seja, se vários tempos dessa alocação VSK, das tarefas de 1 até K, eu tenho várias alocações possíveis. Eu tenho muitos desses pontos, desses pares, né? De valores caindo no mesmo grupo, desses L ao quadrado grupos, eu vou escolher apenas um para representar, dizendo que tem um elemento, um par, naquele grupo. A ideia é que eles vão estar muito próximos um dos outros. São alocações muito parecidas. Isso vai montar o conjunto VS quadriculado aqui, tá? Ou seja, vai deixar no máximo um elemento em cada grupo de pares, tá? Então, de novo, VSK tem pares XY. X na máquina 1, Y na máquina 2. Aí pode ter lá um outro. X1, Y1. Tem um X2, Y2. Um X3, Y3. Todos eles podem cair no mesmo grupo, né? Desses L ao quadrado grupos. Eles são muito próximos desses valores. O X1, do X2, o Y1, do Y2, do Y3. Eu vou escolher só um deles. Por exemplo, o X2, Y2. Vai representar o X1, Y1, o próprio X2, Y2 e o X3, Y3, tá? Se não tiver ninguém no grupo, continua zero. Se só tiver um, fica aquele. Se tiver mais de um, fica só um. Então, nós vamos diminuir bastante com isso o número de pares possíveis, né? Ok. Mas, na verdade, não vai ser exatamente assim que vai ser feito. O que vai ser feito, ao invés da gente montar o VSK e enxugar para montar o VSK quadriculado, nós vamos montar o VSK quadriculado a partir do VSK menos 1 quadriculado, seguindo o algoritmo anterior. Então, vamos só relembrar aqui como é que é o algoritmo, né? Rapidinho. O algoritmo, de novo, vamos ter lá um VSK quadriculado, que vai começar aqui em vazio, por exemplo, né? Depois, para cada pares, XY de VSK menos 1 quadriculado, né? Certo? Vai ser um outro algoritmo. Vai ser o próprio FPTAS. O que é que vai acontecer? É VSK quadriculado, né? Aqui também quadriculado. Aqui também quadriculado. VSK quadriculado. Vai receber VSK quadriculado. União, X mais PK, Y, XY mais PK, mas ele só vai fazer isso se lá no grupo desse valor não tiver ninguém. Então, ele vai olhar esse elemento. Já tem alguém no grupo dele? Não tem. Então, coloca esse. Ah, tem. Então, não coloca. Já tem um representante lá. E agora, coloca esse novo par. Já tem algum elemento lá no grupo dele? Dos L ao quadrado grupos? Não tem. Então, coloca ele. Ah, tem. Então, não precisa colocar. Já tem lá um representante daquele grupo de pares, né? Perfeito. Então, a ideia é essa. Nós vamos montar o VSK quadriculado a partir do VSK menos 1 quadriculado. Vai dar bem menos trabalho, né? Já que aqui na linha 4, como a gente vai basicamente procurar em grupos para cada par XY, isso aqui vai ter, a gente vai fazer uma busca nos grupos, né? Então, como essa busca é nos grupos, vão ser L ao quadrado, vai dar o tempo O de N L ao quadrado, ao invés de P ao quadrado, e vamos chegar no tempo desejado. Vai ser um tempo completamente polinomial. Perfeito. Continuando. A ideia, então, é a seguinte. Se a gente conseguir provar esse resultado aqui, que vai ser provado no próximo slide, nós estamos feitos. E que resultado é esse? Vamos lá. Eu quero provar aqui. Se XY pertence a VSK, VSK é uma solução oficial, né? Considerando todos os valores possíveis. considerando das tarefas de 1 até k, a locação de X na máquina 1 e Y na máquina 2. De tempo, né? Então, se XY é uma solução das tarefas 1 até k, então existe um X quadriculado, Y quadriculado, pertencente ao VSK quadriculado, que é menor do que o VSK, bem menor. Tal que o X quadriculado é menor ou igual a λ elevado a k vezes X, e o Y quadriculado é menor ou igual a λ elevado a k vezes Y. Isso aqui, basicamente, pode dizer que o VSK quadriculado é uma aproximação muito boa do VSK. E vai dar um tempo bom aí, vai dar a nossa aproximação desejada, né? Ou seja, se tem um XY que é uma solução oficial, vai existir uma solução X quadriculado e Y quadriculado que está pertinho dela, que é boa. Perfeito. A gente vai provar isso no próximo slide, né? Mas, com isso, se a gente provar isso, se XY pertence a VSN, agora considerando todas as tarefas 1 até N, é o par ótimo, aquele com mínimo máximo entre X e Y, então vai existir um X quadriculado e Y quadriculado, pertencente a VSN quadriculado, tal que vale o seguinte, o máximo entre X quadriculado e Y quadriculado é uma solução. Aproximada. Quem é o X quadriculado? Ele é menor ou igual a λ elevado a K vezes X, e o Y quadriculado é menor ou igual a λ elevado a N, no caso, não é K, agora é N, vezes Y. A gente pode tirar o λ elevado a N do máximo, então fica λ elevado a N vezes o máximo entre X e Y, e o máximo entre X e Y é um valor ótimo. Então, aqui nós temos um fator de aproximação λ elevado a N. Esse fator de aproximação λ elevado a N pela escolha do valor de λ vai ser muito bom, porque 1 mais Y sobre 2N elevado a N vai dar menor ou igual a 1 mais Y, porque por causa dessa desigualdade aqui, 1 mais Z sobre N elevado a N, menor ou igual a 1 mais 2Z para Z pertencente a 0,1. Isso aqui é fácil de ver. É possível provar isso, não é muito difícil. Com isso, nós chegamos a um FPTAS, porque nós conseguimos aqui o fator de aproximação desejado, 1 mais Y, e além disso, um tempo completamente polinomial. Ele é polinomial em 1 sobre Y, é polinomial no tamanho da instância que tem a ver com N e LN de P. Perfeito. Agora falta, então, provar esse resultado aqui, que está faltando provar. Perfeito. Então, está aqui o lema. Se XY pertence a VSK, então existe X quadriculado e Y quadriculado, pertencente a VSK quadriculado, tal que X quadriculado é menor ou igual a λ elevado a K vezes X, e Y quadriculado é menor ou igual a λ elevado a K vezes Y. Ou seja, como eu já tinha dito, o VSK quadriculado é uma aproximação decente de VSK. Vamos provar isso por indução em K. Para K igual a 1, isso já foi visto, foi visto aqui assim que a gente definiu, aqui os grupos. Aqui está, isso aqui é o caso base da indução. Se eu tenho dois elementos no mesmo grupo, então eles estão relacionados assim, uma desigualdade, dividindo por λ e multiplicando por λ. quando K igual a 1, esse λ elevado a K vai ser λ elevado a 1, é λ. Ou seja, vai existir lá um valor, se eu tenho dois elementos no mesmo conjunto, então dá certo. Existe um X quadriculado e Y quadriculado que satisfaz. O que a gente pode garantir que existe? Porque sempre que houver algum valor, se tiver algum número, muitos números num grupo, vai ter pelo menos, na verdade vai ter 1 representando todos aqueles valores do VSK, vai ter 1 representando esses valores no VSK, no mesmo grupo lá do VSK quadriculado. Perfeito. Então agora suponha que vale para K menos 1, é a hipótese da indução, vamos provar que vale para K. Vamos pegar aqui um elemento de VSK, uma solução, X de tempo na máquina 1, Y de tempo na máquina 2, oficial. Como ele está lá no VSK, considerando as tarefas de 1 até K, quer dizer que o XY, ele é A mais PK, B, coloquei PK na máquina, PK é o tempo da máquina K, coloquei a máquina K, perdão, da tarefa K, coloquei a tarefa K na máquina 1, ou então A, B mais PK, coloquei a tarefa K na máquina 2, para algum A, B pertencente a VSK menos 1. Ou seja, quando eu vou colocar a tarefa K, já tem que ser alguma solução de 1 até K, e eu vou colocar K, então já tem alguma solução de 1 até K menos 1, é a solução AB, A de tempo na máquina 1, B de tempo na máquina 2, agora eu vou colocar a tarefa K, ela vai ter que entrar na máquina 1 ou na máquina 2, vai ficar A mais PK, B, ou A, B mais PK. Perfeito. Ok, vamos assumir que está valendo essa aqui, isso aqui sem perda de generalidade, o outro lado é idêntico, é bem simétrico, vamos supor que está valendo esse primeiro lado. Por indução, se vale que XY é A mais PK, B, e o AB pertence a VSK menos 1, A de tempo na máquina 1, B de tempo na máquina 2, tarefas de 1 até K menos 1, então, por indução, existe um A quadriculado e B quadriculado em VSK menos 1 quadriculado, valendo isso, o A quadriculado é menor ou igual a λ elevado a K, só que agora é K menos 1, e B quadriculado é menor ou igual a λ elevado a K, só que agora é K menos 1, B, a gente está partindo do K menos 1, né? VSK menos 1. Perfeito, na interação K, o A quadriculado mais PK, B quadriculado, do algoritmo FPTAS, considerando os quadriculados, como eu tinha feito, esse ponto, esse par vai ser gerado, né? Porque como existe o A quadriculado, B quadriculado, e agora vai entrar a tarefa PK, tarefa K, com o tempo PK, esse par vai ser gerado, mas talvez ele não seja incluído dentro do grupo, porque ele foi descartado por um outro par, né? Digamos que já tinha lá um par, alfa, beta, no mesmo grupo. Esse grupo, esse par foi gerado, mas, ah, já tem um elemento lá representando aquele par, o alfa, beta está representando esse par A quadriculado mais PKB quadriculado, ok? O fato é o seguinte, que λ tem aquela desigualdade, λ, perdão, alfa é menor ou igual a λ, né? Aquela desigualdade anterior, deixa eu mostrar aqui, né? Claro. Se eu tenho dois números no mesmo par, no mesmo grupo, então vale isso, né? Vale isso tanto por x, e vai valer isso também para o y. Ok. Deixa eu tirar aqui esses rabiscos. Então vale que, como o alfa está no mesmo grupo do A quadriculado mais PK, então a alfa é menor ou igual a λ vezes A quadriculado mais PK. E pelo mesmo motivo, o β está no mesmo grupo do B quadriculado, β é menor ou igual a λ vezes β quadriculado, né? Então, só que o A, o A quadriculado, ele é menor ou igual a λ elevado a k menos 1 vezes A. Então λ vezes λ elevado a k menos 1, λ elevado a k mais λ PK, só fazer aqui a continha, que é menor ou igual a λ k elevado a k vezes A mais PK, e isso é exatamente o valor do x, λ elevado a k vezes x. Aqui no caso, vai ficar menor ou igual a λ elevado a k vezes B, porque B quadriculado é menor ou igual a λ, elevado a k menos 1 vezes B, e o B é o próprio valor do y, né? Será que eu estou assumindo esse caso aqui? O y é igual a B, né? Perfeito. Com isso, está provado, ó. Menor ou igual o λ kx e λ ky. O par que eu estou procurando, que é o x quadriculado e y quadriculado, no caso aqui é o α e o β. Ok? Perfeito. Com isso, como provamos aqui esse lema, chegamos à conclusão que queríamos fator de aproximação 1 mais y, tempo completamente polinomial, isso é um FPTAS para duas máquinas, né? Ok. E para m máquinas com m fixo? Então, como é que a gente faz uma generalização? A ideia é o mesmíssimo algoritmo, só que ao invés de usar pares xy, x de tempo na máquina 1, y de tempo na máquina 2, vamos usar m u+. x1 de tempo na máquina 1, x2 de tempo na máquina 2, x3 de tempo na máquina 3, xm de tempo na máquina m. A ideia é a mesma, ao invés de pares, agora m u+. Ao invés de dar um algoritmo O de n vezes p ao quadrado, aquele algoritmo oficial de programação dinâmica, o tempo do algoritmo de programação dinâmica vai ser O de n vezes p elevado a m. Ele vai percorrer todos os pares, aí eu vou colocar a máquina 1, a tarefa k aqui, ou a tarefa k aqui, ou aqui, aí eu vou ficar aumentando de pk em cada uma dessas coordenadas, né? n vezes p elevado a m. Fazendo a mesma partição em L grupos, a gente continua conseguindo um L desse tamanho, vamos conseguir um algoritmo FPTS de tempo O de n vezes l elevado a m, que vai dar aqui, ao invés de 2, vai ficar m, o tempo, né? Ao invés de ao cubo, 2 mais 1, 3, vai ficar m mais 1, e ao invés de 2, aqui, vai ficar um m. Então, no final das contas, vai ficar um algoritmo de tempo O de 1 sobre y elevado a m, é polinomial em 1 sobre y, já que m é fixo. n elevado a m mais 1, é polinomial em n, já que m é fixo. E L vezes ln de p elevado a m, é polinomial em ln de p também. Isso quer dizer que é polinomial na instância, o tamanho da instância, polinomial também em 1 sobre y, então ele é completamente polinomial, o mesmo fator de aproximação 1 mais y, com FPTAS, tá? Perfeito. E a questão de ser números inteiros ou não? Já vimos na aula passada também, que o problema do escalonamento inteiro, nós trabalhamos basicamente com o problema do escalonamento inteiro, que nós vimos na aula passada, sobre classes de aproximabilidade. E o problema de escalonamento, eles são polinomialmente equivalentes, então pode-se obter um FPTAS para um, a partir de um FPTAS do outro. Com isso, a gente chega à conclusão que o problema do escalonamento geral, com M máquinas, o número M de máquinas fixo, ele tem um FPTAS. Se o M não é fixo, nós já vimos que ele tem um PTAS e não FPTAS. Mas se o número de máquinas é fixo, ele tem um FPTAS. É isso. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.